Música Deixa eu tentar agora ir pro meu tiktok Pra ver de colé, né Mano, eu acho que ele vai estar melhor hoje Se não tiver, irmão E aí, vamos jogar bola? Beleza, mano, mas quem vai ser o goleiro? Ele Vai, viado, vamos aí jogar um foot lá na quadra De foot, eu quero é brincar Ô, só toma cuidado pra você não sujar o tapete aí, hein Ai Você é muito bom porque você não cabeceou Eu também, segurei não é fácil É o goleiro? Que isso, cara? Ô, o que você está fazendo aí? Estou tirando foto Pra quê? Acabei de treinar, se eu não postar, eu vou crescer Então você não está postando, né Isso aqui não está muito baixo, não Ai, tch... Boa, vinha Ô, Miguel, corta, corta Deixe pra meia dúzia Vai, 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 vai Você é muito bom porque você não deu bom a ele Eu tentei Você é bom porque você não bloqueou Você já ficou Pra galera De casa É... Neymar Precisa dar um... Recentemente acabou caindo na minha loja Essa vandala sentinela da luz Então eu acabei comprando E vamos testar aqui pra ver se ela... Boa, boa 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 Eu vi aquilo, eu vi Eu vi aquilo Então vai tomando Xang, você viu que vai ter nova temporada de Vandinha? Estou muito ansioso pra ver minha namorada atuar Ô, você tá louco, mas a mãe dessa molecada tem que fazer um porão dentro de casa, João João, de alicate Ai, que moleque nojento Douglas, você se considera um cara beta? Beta seria o quê? Um Nutella? Como se fosse um cara mais divertido Descontraído Ah, me considera Ô, Douglas, você ouviu que a Tainá terminou tem pouco tempo, né? Sim Tem mais ou menos aí uns seis meses por aí Você... O que você faria caso o ex dela viesse a arrumar confusão com vocês? Ah, eu não sou muito de briga, né? Sou muito da paz, então... Como que você resolveria essa situação indesejada, né? Eu acho que quem tem que resolver essa situação seria ela com o ex dela Eu ficaria de fora ali porque eu não gosto muito de confusão Me meter nessas coisas Eu acho que eu tô fora E como é que você ia resolver isso, Tainá? Então, meu antigo relacionamento é muito bem resolvido, né? Mas caso ele viesse a se incomodar, se eu estivesse no futuro relacionamento Eu acho que a pessoa que eu estivesse teria que se impor, né? Pra mostrar quem tá no comando Não, mas... Se eu estivesse com você na relação E acontecesse de alguém chegar e querer fazer alguma coisa Realmente eu tenho que me impor Douglas, você... Nossa, do nada, ficou mais escuro, né? Escuro, né? Ficou, né? É, eu preciso ir embora Ir embora, né? Sei que você se viu embora Tanto sério? Beijo, beijo 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 Passa aqui, passa andando Ei! Parou! Safado! Passa andando Ai, muito obrigada Tá aqui... Ei! Eu salvi o celular agora Eu acho que tá baixo E vai ali... Você vai salvar? Que isso, Luca? Desculpa, força do hábito O meu tio... Eu nem te conheço, filho da... Nossa, eu te encontrei Eu tava te procurando todo o pai aqui Você quer namorar comigo? Não, mas é que eu namoro Gente, eu... Eu sabia que você ia falar isso Por isso que eu já vim pra... Cara, eu acho que tá ficando cada vez mais claro que o Rodrigo pra mim, né? Ele é o policial, mano Porque assim, irmão, olha como é que tu vem pra cá O que é isso, cara? 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 Olha só, você tá passando distraído, ele não... vai... Distraído? Opa, boa tarde, cidadão, com licença A abordagem... O que é isso, cara? Isso, cara? O que é 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 isso? O que é isso? Tá marrom a mão do meu, cara? A roupa? faz uma pose aí agora ah então toma a minha filha quer tirar a camisa também? só pra não ver a humildade cara tem que começar a curtir pra todos começarem a aparecer né ia pra mim se eu tivesse de TPM tivesse muito estressado eu te daria vários chocolates, cafunezinho ficaria deitadinho com você embaixo da coberta assistindo o Netflix ô Marcelo, como é que seria o apelido fofinho do Glazeman que você daria? ô gente, meus cachorros, eles tão chorando ô eu to ficando louco bicho pelo amor de deus tô aqui vê, tirar volta no cativeiro, que é isso? eu tentei eu apertei o botão sem querer que foi mal que barulho é esse, meu deus não foi no meu, acho que foi no do Glazeman então como é que seria o apelido fofo do Glazeman? barbudinho acho que foi lindo comigo gostei, gostei faz cosquinha aqui e o apelido dela, Glazeman, como é que seria? testinha por quê? ela disse que gosta de receber beijo na testa e eu beijo logo as duas tá me chamando de textura ou não? não, meu amor, você disse que gosta de beijinho na testa testinha eu beijo logo as duas calma, Glazeman que isso, que ousado, gente eu sou atacante, é assim quando eu gosto de alguém ô Marcelo por exemplo, eu sou um amigo praticamente já íntimo do Glazeman, né? você se importaria da gente fazer algumas resenhas brincadeiras íntimas? não não, até porque eu também ia querer fazer as minhas resenhas, né? as minhas amigas, então não importaria e você se importaria das resenhas dela, Glazeman, ou não? me importaria bastante como assim, Glazeman? esse negócio de sair saídinha assim, né? mulher comprometida não sai só, né? não, mas da mesma forma que a gente iria fazer a nossa resenha ela iria fazer a resenha dela, né? não, mas a gente é a gente, né? a gente é fofinho, é rochedo perfeito e é pra mim se eu tivesse de TPM beleza a gente é fofinho Tata é Poi? aham ô ou é Vata? a Vata Poi ou Vata? é boi poi ave o Poi ave a Vata ave o Poi ave a Vata a manda um recadinho pra todos os seus fãs aí que tão assistindo aí meu fã é nóis ai eu sou seu fã opa ô e o buzeira? hum, tá bem tá da hora? aham cê deu rolê nas naves do buzeira lá? não não? ele não deixou? não, não buzeira tem dinheiro de verdade? ah, tá bem hum tá fraco e o Tata tá 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 com o dinheiro agora? o? é é é é ele responde só o básico né? tipo assim irmão você quer a resposta aí? quer mais alguma coisa? sem condições com certeza não tá Emily cada um os seus problemas tá? cê tem que aprender a se virar cê tem que aprender a trabalhar eu trabalhei muito a minha vida e também se quiser eu te sustento entendeu? cê me sustenta como é velho? cê vai me sustentar ô ô ô Davi você aceitaria algum dinheiro vindo dessa desse meio que ela trabalhava? então acredito eu vamos lá pergunta realmente é dá até um pouco de vergonha essa pergunta Júlio né? um assunto delicado acredito eu que não é um dinheiro totalmente que vai me agradar ela pagar um sorvete sabendo que ela não é desculpa falar dessa maneira não não que degustou que na verdade é explica tipo assim vamos supor que temos uma frutaria né? que você é uma fruta olha só você já teve ex não não vamos supor um carro vai um carro oh você sustentaria a Emily? com certeza não você está maluco quem iria querer derrubar os vídeos de brainrot? o tiktok cara o tiktok derrubou a gente nós vamos parar de postar não poste no perfil secundário mas e o público? sigam o perfil na legenda lá que vamos postar os vídeos novos? sim derrubar duvido você gastar o valor do seu carro no shopping no shopping é muito fácil vamos tentar gastar o valor dele numa peça só é meio difícil encontrar alguma peça que chegue perto do valor do carro mas se a gente encontrar a gente vai pagar e vai ser no Pix essa é a nossa última tentativa a gente roubou a última loja que sobrou foi a Burberry vamos ver se a gente acha alguma coisa Olá tudo bom? seguinte deixa eu te perguntar eu precisava saber qual que é a peça mais cara pula irmão já vai me perto do ano atrasadão ok tá tranquilo pô é o trans sair de São Paulo né? e aí? tudo bem? nem eu tô triste mano tô desempregada teve meu número ontem falou falou e não pôs pra jogar e aí? boa noite como é que você está? não como você mas gostaria e aí? 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 E colocar o jogo da seleção Pra galera assistir Vocês esqueceram o que é pirataria no mundo Vocês esqueceram que tem uma Emissora que é o recorde De no máximo 7 segundos Que eu coloco essa tela aqui Pra minha live sumir Me derrubarem de tudo Os caras vem aqui em cotia e me leva preso Não pode jeito nenhum E por que o Kazé pode? Cara, você acha que Kazé TV Não é uma emissora Com sei lá quantas pessoas envolvidas Comprada a permissão De transmissão Com mais sei lá o que Vocês tão assim Não tem condição Sabe que quanto o blackout Hoje você sabe eu tô no sapatinho Hoje o cachorro o cara Tá no tubo azul E no final vai dar a patinha pra mim Você me conhece de cota Você tá ligado Não faz essa cara Por que você quer essa cota Porque a gente é da mesma quebrada E você perde na improvisação Então hoje eu bato pra batalha da noite Quem é o 01 lá de um babuão Sai! Toma capa e se pararam Sabendo eu tô pipocando Você tá maçando Você tá vazando Tá gaguejando Você tá pensando Tô tá correndo Que ainda dá tempo Tá ligado que você vai... Os caras usam o banheiro E tem que eles nem sobram com você É muito difícil mano De assimilar tudo isso Um cara tem que fazer o beat O outro tem que rimar O outro tem que entrar no beat Que o outro tá fazendo Fica tranquilo e quietinho Fica de conto Que não soube de bosta Vai na sua casa Porque na rima Meu parceiro Jogando você Manda aquilo que eles Gota de ouvir Isso é o free Eu fico imaginando Eu nunca Mata ele Mata ele Pode me encarar Olha bem na minha retina Eu não me assusto com rima Muito menos com o tamanho Pode me encarar Olha bem na minha retina Eu não me assusto com rima Muito menos com o tamanho O rima mais peso do Salvador Já falo Matei um MC na batalha Isso tá me azucrinando É Eu tava falando com Deus E era sobre o Cante Realmente meu mano Eu tô confessando Senhor Eu matei um MC na batalha E isso na minha mente Isso tá me azucrinando Não Isso aqui é uma pesada Isso aqui é uma pesada também Falou de palhaço Tá ligado Que eu chego e te mato Num improvisado Não sei o que pode chamar Falou de palhaço Eu sou coringa Especialista em mata Fardado Eu sou palhaço Realmente Tá ligado Não é engraçado Pode chamar de coringa Especialista em mata Fardado Aonde você tá te dando Sinceramente eu domingo Ele era embaçado Ali era prime né Parece que ele convida o croco A sair no soco Fala de novo Como que é que ele faz? Fala de novo Eu te bato no palco Fala de novo Mano não esqueça que eu não sou o Guinho Você fala de novo Eu te bato no palco Não é isso Eu não sou o Guinho Fala de novo Eu te bato no palco Prime, prime Nós saia de casa Já sabendo que ia perder Para o Salvador Ou para o Cante Mas era muito da hora Mano sabe o que eu vi A Didi ela fez um Uma resposta do Vem Didi né Mas não achei Cadê a resposta Alguém sabe onde que eu acho isso? Onde que eu vou achar isso? Inacreditável Inacreditável Vou ter que fazer a resposta Não me quero Não, pelo amor de Deus Vai galera, vai Só Tô ficando com medinho Tô ficando com medinho Tô ficando com medinho Calma, calma Carregadinho Tô ficando com medinho Carregadinho Tô ficando com medinho Tô ficando com medinho Calma, calma Carregadinho Beleza 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 Sete tela É o meu Carregadinho Me pega Tô me inspirando Ela me quebrou Me quebrou, mano